Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia de gravação aqui no canal, né? Já peço que quem chegou agora a gente deixa o like, se inscreve aqui no canal, né? Quem ainda não for inscrito, e seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Bom gente, hoje tá esse dia maravilhoso de sol, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que sol lindo, gente. Então, gente, olha quem tá aqui. Veio cumprir o combinado, né? O prometido. O lindo. Vem fazer um bolinho pra vocês, né, Bê? Boa tarde, pessoal. O prometão. Hoje é o dia do meu bolo. Hoje eu tô em casa, não trabalhei de manhã. Meu toque estragou, me importaram ficar em casa. Um pouquinho, né? Então, gente, esse é o marido... Esse é o marido preparando as coisas pra fazer um bolo, né, Bê? Isso aí. O que aconteceu, Bê? Conta, pessoal, o carro estragou, tu tava falando. O carro estragou, mais uma vez. Nós vamos aqui no bolo. Bolo de cenoura. A princípio vai ser recheado com chocolate e morango. Chocolate, chocolate mesmo ou uma calda de como é que tu vai fazer? Chocolate, chocolate, chocolate. Hum, coisa boa. Tá aqui na... Aqui, ó. Inclusive, gente, eu coloco aqui porque o Emanuel, se botar na gaveta, ele pega, né? Você dá uma estreia de ver, ok? Um estreia de ver. O Emanuel tá aqui na rua. Tá brincando aqui, né, Emanuel? Dá um oi, pessoal do canal, Emanuel. Tá lá no cantinho, é por causa do barulho da batedeira, né? Ele não gosta muito, né? Então, o papai ligou a batedeira, ele foi lá pro pátio. O Beto vai fazer chocolate branco ou preto? Preto, né? Amargo. É que com cenoura combina mais, acho que o preto mesmo. Então, gente, tô de folga hoje, ó. Tô de folga agora de tarde, né? A hora que eu fiz muita coisa agora de manhã, né? Quem tá fazendo bolo? Oi? Quem tá fazendo bolo? Tu. Tá, mas eu não quis escolher, eu só te perguntei aí pro pessoal saber que recheio que tá fazendo. É preto. Preto? Hum, delícia. Bolo, a mistura do bolo pronto, ó. Três ovos caseiros. Outro aí, margarina. E cento de gelé de leite. Os ovos das meninas. O forno já tá pré-aquecendo, né? É? 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 É uma delícia, né? Não sei, é a primeira vez que eu vou comer um bolo de cenoura recheado. Até agora eu só comi bolo de cenoura com calda de chocolate, normal. Ah, acho que eu fiz coisa errada. O que que tu fez? O que que tu fez? O que que tu achou? 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 Não! Que coisa! Sempre tem que ter uma gracinha, né? Sempre tem que ter uma gracinha. É um menino muito feliz, né, Ben? Ai, ai! Fulhinha, 120ml de leite geladinho, 3 ovos quebrados, não é inteira, é quebrado. E duas colheres de amarela. Vamos bater tudo junto. Bota a música que eu vou falar aí. Hummm. 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 Parece que tá muito mole, amor. Tem medo que aquele de meu bolo ficou mole assim, né? Ah, já sei por favor. Hummm. O que? É 100ml que eu botei 150ml. O que que aconteceu, amor? O que que aconteceu? Que de 120ml eu botei 250ml. 250ml? 250ml? 250ml de leite! Não, é melhor que pegar aquela outra massa de bolo de cenoura e misturar e ajeitar. Queima ali. Queima ali. Então, gente. Deu um erro de gravação aqui, né amor? Volta pra batedeira. Volta pra batedeira. Volta pra batedeira aqui, ó. Vamos dar uma dica pra vocês. Se o esposo de vocês fizer isso aí, gente, colocar mais leite do que o normal, faça isso, ó. Coloca na batedeira de novo. Devolva. Devolva. Devolva pra batedeira. E faz tudo de novo. Só que agora, amor, que eu vou te dar eu uma dica. Tu vai ter que fazer na outra forma quadrada maior que cabem os dois. Porque não cabe duas formas quadradas no forno, não. Porque o nosso forno é de quatro bocas. Nós precisamos urgentemente de um fogão de cinco ou seis bocas. Pra nós usar nossas receitas, né? Ai, ai. Que caça pra buber, pá. Como te incomoda, né? Meu amigo e minha amiga. Deu problema na bolinha. No quê? No boleto. No boleto? E agora, velho? Tem o dobro de leite. Agora, né? Agora é só tu não botar leite, então, né? Por quê? Eles vieram, hein? Óbvio. Sim, é. Porque vai ficar até a mais um pouquinho. 250, era 240 ml de leite. A 10 ml a mais. Oi? É o inteiro. Mas testa antes, porque o ovo caseiro pode sair um pintinho aí, né? Ai, que delícia. Melhor largar separado. Ai, deu. Então, gente. Três ovos. Três ovos. Três ovos. Três ovos. E mais um bolo. Ai, ai. Ai, vai. Eu tô vendo rasgar esse saco aí, saltar farinha pra tudo que é lado, velho. Tá na validade, velho. Nossa, até que é 30 agora esse mês. É. Já aproveita e já usa, já. Ula, ula. Meu bolo por um mês agora. Que? Meu bolo por durante o mês. Por quê? Meu bolo por durante o mês. Por quê? Ah, e até parece que ele não vai comer isso aí tudo hoje. Não, hoje não. Mas nos três dias tu vai comer. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então eu queria começar mandando um beijo pra Carol Nossa amiga Carol Amiga aqui do canal Como todos vocês A Carol mora em Pelotas Ela mora bem aqui pertinho Na cidade vizinha Deixa nos comentários qual é a cidade que vocês moram Pra gente saber De onde é que estão nos assistindo Então um beijo Carol E um abraço pro esposo da Carol Que também nos assiste A Carol tá devendo uma visita pra gente aqui É verdade a Carol vai vir nos visitar qualquer hora Então qualquer hora a gente vai receber uma inscrita Do canal aqui gente Tu vai fazer bolo de que a Carol vier Carol e outra coisa Aqui em janeiro vai ter uma surpresinha Temos o que amor? Uma surpresinha Pra vocês aqui do canal Janeiro tem uma surpresa maravilhosa Vai dar um spoiler ver Pessoal? Então gente Também tem mais algumas inscritas Pra gente mandar beijo Queria mandar um beijo pra Amélia Beijo sua linda Amélia é nossa parente Amor é prima da minha mãe Ela assiste o canal E a gente queria mandar um beijo pra ela Manda beijo Amélia Um abraço Aí eu tenho o bolo que pediu Então gente O Wagner já prometeu um bolo faz tempo E a minha mãe encontrou essa inscrita E ela falou Comentou que o Wagner ia fazer um bolo aqui Então hoje o Wagner tá Cumprindo o prometido Fazendo um bolo aqui Que ele prometeu pra vocês Quero mandar também um beijo Pra nossa amiga Tainan Tainan Alves Manda um beijo E um beijo também pra Bebel Nossa amiga Bebel Que tá sempre aqui no canal Sempre comentando Então Um beijo Bebel Um beijo Fátima Um beijo meu amigo Um beijo não Um abraço O filho da Fátima O Rodrigo Um abraço pro Rodrigo Que também tá sempre assistindo aqui o canal É E o teu índio não tá muito legal Bom Não é pra falar de jogo Respeitos e inscritos E também queria mandar um beijo Pra minha amiga Stephanie Beijo Stephanie Ela tá sempre também assistindo aqui o canal Tem uma filhinha super fofa Amor Muito bonitinha Então é isso gente Conforme eu for gravando os vlogs Eu vou mandando beijo pra mais pessoas Carlos Toma aí Também quero mandar um beijo pra minha mãe Beijo mãe Porque ela tá sempre assistindo o canal Né amor É a inscrita número um aqui Tua sogra Ai sogra Gente ele tá brincando assim Mas ele é apaixonado pela sogra dele E ela por ele né Porque a minha mãe gente Chega a defender ele Chega a defender ele Né mãe Gira e gira Sogra e sogra É Chega a defender ele né Então gente Agora O que você vai fazer amor Lavar essa louça Agora eu vou lavar a louça Olha o tanto de louça que tem aqui Ele fez o almoço hoje gente Eu botei feijão pra cozinhar Ele fez o almoço E eu limpei o resto da casa Só que assim Hoje é uma limpeza básica Porque a gente vai passear mais tarde Vamos sair Ele vai mandar pra dar uma passeada Vem Manoel Então gente Quero deixar uma dica aqui pra vocês Como a gente vai sair mais tarde né amor Enquanto o esposo vai lavar a louça O que eu vou fazer gente Vou arrumar minhas unhas Né Bê Ó Tá horrível Pra gente sair né Bê Pracha Enquanto você lava a louça Arruma as unhas Tá bom Bê Ele tá de batom Gente Nossa Tá de batom né Quem mandou vir me dar um beijo Ficou de batom Tá comendo pera Bê Não gente O marido tá comendo pera Se preparando Pra lavar a louça né Bê Enquanto ela pinta as unhas Enquanto eu vou pintar minhas unhas Que é mais do que merecido Que eu passei toda semana Sem pintar minhas unhas Só cuidando do nosso filho Que tem a nossa casa né O legal é que ela pinta Arruma cabelo Arruma magagem Eu tô com cabelo não só E eu vou Não é porque tu não quis arrumar Não deu tempo né Por que não deu tempo Tu podia ter lá Deu arrumado Tem sarol de bebida Não é Tá de batom Bem no rosto Aconteceu Vai tacar Com magado selvagem Então gente Agora já é bem mais tarde Olha o bolo aí Prontinho ó Prontinho não né amor Tá assado né Vai ficar pronto depois que Eu vou montar Que ele montar Então gente Ele tá cortando assim ó Ficou lindo o bolo Como vocês podem ver né E aí esses pedaços aqui ó Pode ver ó Gente eu lavei a mão tá Ficou bem grossos Ele vai cortar os pedacinhos normal Pra gente comer sem o recheio né amor Vai ficar fatias normais E aí ele tá medindo aqui gente Na forminha Que a gente foi Vai pôr a parte que ele vai rechear né amor Rechear não né Tu vai botar uma calda por cima né Se eu vou rechear Ah eu queria rechear Com o recheio ia ficar tão bom Pode ser até um recheio simples De condensado com morango E depois jogar o que tu ia botar A calda que ia botar por cima Vai ficar muito gostoso Então gente Olha um construtor civil Fazendo o bolo Olha que perfeição Super retinho né amor Tudo medido Se é eu gente Fazendo esse bolo Não fica assim Né Ah é tu ainda concorda É que como ele é construtor né gente Aí ele pensa Agora eu tô concentrado aqui É ele pensa que tá fazendo Construção dele E aí quer fazer tudo retinho Então gente ó Depois a gente vai tá cortando ó E fica pedaços normais né amor Pra comer sem o recheio Até porque Dependendo do Manoel Pode até querer comer um pedacinho assim Mas se não for bolo de chocolate Com recheio assim Ele não come né amor Não é muito cheio Que lindo Hum que perfeição Bé conta um pedaço pra mim experimentar daquele normal Experimentar teu bolo Pra ver se eu vou aprovar ou não né Menor né Bé Não é mesmo E desse tamanho todo Então tá bom Então gente Vou tá experimentando agora né O pedaço de bolo Olha como ficou Hum Ficou uma delícia gente Uma delícia Experimentando Muito bom Ficou muito bom gente Muito bom mesmo Ficou saboroso Então gente Agora ele tá fazendo a geleia aqui né Bé Fazendo uma Geleia de morango Vai fazer um ganache também né Acabei de ir na venda Que eu sou a Maria Da Ana Maria Braga né amor A Maria gente Aquela que faz as coisas né Fui lá comprar pra ele aqui ó Chocolate meio amargo O chocolate hoje em dia Tá cada vez menor né 90 gramas Bem pequenininho gente Olha que pico ruxo Olha aqui Não dá pra nada né Bé Certo seria dois mais Não tem tudo Vai tudo mesmo Hum que delícia Gente aqui ele só colocou O morango E o açúcar né amor Porque o morango Destila água Então não precisa Colocar água né Bé É que como eu tinha Ido lá na venda Eu não gravei ele Colocando as coisas Aqui pra vocês Mas olha ó Ele vai dando Uma acertadinha Ele no No morango E vai destilando a água Então não precisa Botar água É só ficar A tampa é menor Que a panela né Bé Ai 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 Perfeição meus filhos Mas eu vou botar água Vai botar água Mas na receita não vai água Mas na minha vai Minha vai água Então amor Explica aqui pro pessoal O que tu colocou Leite Não Coloquei condensado Botasse condensado Quanto de condensado Sei Uma pitada De condensado Uma pitada É quanto Uma pitada É uma pitada Um pouquinho Bem pouquinho É Vai colocar mais ou não Não Agora é Deixar até Dar mais uma secadinha Então olha Isso E agora Vou fazer aqui O ganache Colocar uma barra De chocolate E um creme de leite Né amor Uma barra de chocolate Que hoje em dia Vale por meia Barra de chocolate Que ele é muito pequeno Chocolate Então gente Ele vai deixar Derreter todo aqui E depois vai misturar O creme de leite Que é a receita Do ganache Lembrando que É um bolo Diferente hoje Né sabor De cenoura Né amor Cenoura Cobertura de chocolate Recheio de morango Cobertura de chocolate Recheio de morango Estão terminando Aqui o ganache Né amor Que delícia Creme de leite Até que rendeu Né Porque ficou um creme De leite Que o chocolate É pequeno Né Tá que rendeu Então Chega a hora Do recheio Né Bê Que delícia Manoel tá recheando Com o papai Manoel Desce daí Da mesa Manoel Manoel Já querendo subir Na mesa Né Manoel Tu vai rechear Com o papai Manoel Manoel Não gosta Gente muito Assim né amor Ele come Cidade Muitos anos de vida Então, gente O Emanuel viu o bolo aqui Pensa que é bolo de aniversário Já associou com parabéns, né? Ele pensa que tem alguém de aniversário Já está cantando parabéns Emanuel, quem está de aniversário, Emanuel? Parabéns Para você A próxima aniversária é de quem agora? É a mãe, né? Dia 8 Próximo aniversariante é a vovó, Emanuel Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas peles Felicidade Muitos anos De vida Emanuel Emanuel Aniversário do Emanuel, gente Estamos treinando, né? Para os quatro aninhos do Emanuel Só ano que vem, né? Então, mostra o pessoal do canal E vamos fazer uma foto bem bonita para a capa, né? Que lindo, né? Ficou lindo, gente Olha esse bolo que maravilhoso Que delícia, Emanuel Gente, então Olha o Emanuel todo feliz Pensa que o bolo é de chocolate, né? Gente, ele é uma bolo de chocolate Está cheio de ganache Ele pensa que é de chocolate, né? Não é não? Que delícia Vai com tudo Hum, que lindo Coisa boa, Emanuel Então, gente Só porque Se torceu, gente Com os dozedinhos do morango Mas gostou, né, Emanuel? Só porque foi o papai Que fez o bolo Ele comeu Olha só Só lhe encheu d'água, gente Porque os dozedinhos do morango Mas, ó Vai de novo Tá bom, Emanuel Tá uma delícia? Que gostoso Hum, que delícia Que delícia Ih, acho que ele não vai querer mais Olha, Emanuel Olha, Emanuel Emanuel achou lindo o bolo, não Dá a faca pra ele Achou lindo o bolo Mas não quis comer, né, Emanuel? Só comiu um pedaço E não quis mais, gente Até que o bolinho dele, ó Tá comendo biscoito, Emanuel Manoel tá todo feliz Toda hora canta parabéns, né, Emanuel? Pensa que é aniversário, né, Emanuel? Mas não quer comer o bolo Então, gente Gente, agora já é bem mais tarde, né E nós estamos indo lá pra casa dos meus pais Na verdade, o Wagner tá tomando banho pra gente ir E tá eu e o Emanuel aqui na sala, né, Emanuel? Emanuel é calorento, gente Tá bem calor hoje aqui Então eu só botei a meinha nele Vou botar a sandália, né Eu botei a meia porque às vezes ele fica tirando a sandália Então pra ele não pegar frio no pé Como eu sou mais friolenta, né Então eu resolvi botar essa blusinha assim de manga comprida, ó Mas ela é bem fininha, gente Botei uma roupa bem à vontade, ó Botei essa blusinha Gente, olha que linda essa blusa da Minnie Eu amei, né Eu comprei essa blusinha e paguei bem baratinho Se não me engano foi R$29,90 E botei essa calça jeans e um tênis, gente Tô bem à vontade Então a gente vai lá pra casa dos meus pais, né Vamos fazer um churrasquinho lá Vai tá muito legal, gente Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês A gente decidiu ir lá A gente ia sair, ia pro shopping Até falei pra vocês que a gente ia dar uma volta, né Só que o nosso carro não ficou pronto Hoje é sábado e o carro vai ficar pronto só segunda-feira Ia ficar pronto hoje Deu outro problema e não ficou Então a gente não vai sair longe Aí resolveu, o Wagner teve a ideia também, né Resolveu de a gente ir pra lá E aí a gente juntou todo mundo Vamos fazer um churrasquinho E aí daqui a pouco, gente Então a gente já tá indo E aí E aí E aí E aí E aí E aí